Olá pessoal, essa é mais uma vídeo aula da IS2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal, é só clicar na opção. No final do vídeo, dá um joinha, compartilha. Bom, hoje eu vou mostrar como criar backlinks através de comentários em outros blogs. Vamos lá então. Bom, só para passar rápido aqui, backlinks são páginas em outros sites apontando para o teu site. Basicamente é isso aí. E uma das formas de a gente conseguir backlinks é através de comentários em outros blogs. A primeira coisa que você vai ter que fazer é saber quais sites, quais blogs permitem isso. Uma das formas de a gente fazer isso é fazendo da seguinte forma. Eu fiz aqui uma pesquisa no Google, curso de conserto de celular. E o primeiro resultado aqui é dicasdodiego.com. O que eu fiz? Eu vim nesse software aqui, no SEO Profiler, vim aqui em Link Profiler, Backlinks, e coloquei aqui o domínio, dicasdodiego.com. E eu cliquei em Obter Dados. Aí aqui ele vai mostrar os backlinks desse domínio. Então aqui, ó, aqui daí tem o percentual, o mais importante é esse aqui, ó, tá, estrias, né, o nome, aqui o link. E o outro aqui, esse aqui também eu dei uma olhada aqui, dicasdiego, aqui, ó. Então, se clicar em cima aqui, ele abre a página, né. Então aqui, ó, esse B aqui, dela aqui, ó, é esse aqui, ó. E daí, ó, se a gente entrar aqui nos comentários, a gente vai ver que tem aqui, ó, estrias lá embaixo, ali, ó, na barra de status, aparece, ó, dicasdodiego.com, né. Então, ele fez um link apontando. Se a gente ir lá pro final aqui, ó, a gente vai ver, ó, onde é que tá aqui? Vai ter uma parte aqui que, aqui, ó, que permite comentários, aqui, ó, permite aqui em cima. O comentário e tu pode colocar a URL do teu site, né, essa é uma forma. O outro, onde tá aqui, ó, Diego, é esse link aqui, ó. Se a gente pesquisar aqui, de... Aqui, vamos ver onde é que ele achou ali. Aqui, ó, ó, Diego disse, ó. Aí ele fez um comentário e se a gente parar o mouse em cima ali do nome, vai estar também apontando pro domínio dele. Aqui, ó, então, essa é uma forma. Então, tu olha qual que é o principal concorrente aqui, né, no resultado e vai pro SEO Profile. Outra forma de encontrar é fazendo isso aqui, ó. Tu bota o termo, o assunto que tu quer, entre aspas, né, duplas, né, e clica assim, e coloca essa palavra do lado aqui, ó. Coment, né, ó, Coment Luv, L-U-V. Opa, ó, o que que se... Esse, isso aqui é um plugin que permite fazer isso ali, né, e permite fazer esses comentários com, ou passando a URL. Então, se a gente entrar aqui, ó, daí tem vários. Eu cliquei já nesse aqui, que é esse, esse aqui, ó, Livre Vida, ó, Livre Vida aqui, ó. E se a gente ir pro final lá, a gente vai ver que, onde é que tá aqui? Vamos ver aqui, aqui, ó. Eu posso colocar o comentário, nome, e-mail e website. Então, eu faço isso aí. Então, eu vou entrar nesses blogs e fazer comentários, né. A maioria, claro, vai passar por uma parte de moderação ali até ser aprovado, mas é isso que o pessoal faz. Uma dica que eu uso também, assim, ó, depois que tu achar um blog desses, né, Pra que isso não seja, assim, uma atividade esporádica, né, e que realmente tu vá fazendo com frequência comentários em blogs, enfim, né, Pra tá construindo esses teus backlinks, é fazer o seguinte, é, é ver se o site, ele tem um, um, a parte de, ó, até aqui diz, ó, tá vendo, ó, Coment, Luvio, ó, se ele tem a parte de, se ele tem a parte de RSS, que seria, pra tu poder receber, ler, botar esse, esse site num leitor de RSS, E ficar sabendo das novidades, ah, a cada vez que é lançado ali, né, o, o, um post, né, e daí tu pode ir lá e comentar. Vamos ver aqui, o que que é isso aqui? More options, vamos ver só o que tem aqui. Não, tá, vamos fazer o seguinte, ó, eu não sei se esse aqui é, mas o que que tu poderia fazer aqui? Eu vou pegar só o domínio aqui, ó, desse, desse aqui, né, vamos ver aqui, e vamos ver se ele, se ele tá no, se ele é um, se a gente tem condições de botar isso aqui como um, um, um leitor de RSS. Então eu pego o domínio aqui, eu uso, né, tinha um tempo que eu usava o, 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 a própria ferramenta do Google, que foi descontinuada, então hoje eu uso esse aqui, ó, o Feedly, né, tá aqui em cima aqui, é, marcadinho ali, ó. Feedly.com. Ah, daí o que que eu faço aqui, ó, eu venho aqui, coloco o domínio ali que eu quero, né, e vamos ver se ele, ó, ele, ó, livre vida, ó, tá vendo? Então eu venho aqui, ó, follow, e daí o que que eu vou colocar aqui? Eu criei uma pastinha ali, ó, comentários backlinks, ó, aqui, ó, comentários backlinks. Então eu tenho aqui vários blogs que quando o dono lá do blog posta algum novo post, eu recebo aqui, né, eu clico aqui, ó, vai tá aqui o blog, o artigo, eu posso clicar no artigo e ir lá fazer o comentário. Então assim, eu sou avisado quando tem um novo blog, desculpa, um novo post, entro lá e faço um comentário. E daí isso se torna uma atividade, assim, recorrente, né, e a gente vai, que vai construindo esses backlinks aí, à medida do tempo aí, né, com uma atividade que sempre tá sendo exercitada, né, porque a gente não pode pensar que vai fazer uma vez e tá tudo certo, né, tem que persistir aí fazendo comentários, né, e quando é em inglês ou alguma coisa, né, traduz, realmente tenta fazer algum comentário relevante em cima do conteúdo, né, pra que ele seja aprovado, né, então é isso que eu tenho feito aí pra criar os backlinks aí do, pros sites da IS2. Certo, gente? Obrigado, era isso, até a próxima.